Música Música Podemos percibir entonces que el tiempo psicológico empieza por la memoria se proyecta por la imaginación ¿verdad? Y por lo tanto de un pasado de placer produce deseo de repetición de un pasado de dolor produce un deseo de repulsión Entonces la atracción y la repulsión son resultantes de un proceso de imagen creada a partir de una experiencia pasada Entonces decimos que hay memoria y hay imaginación o antecipación de una proyección mental y el tiempo psicológico se está a medir en este proyecto por la frustración o la ansiedad en satisfacer el deseo en en cuanto a que el tiempo cronológico es por completo indiferente a estos procesos que estamos intentando describir pero tiene una una característica muy interesante el tiempo real es siempre presente apareció ah entonces tenemos el tiempo psicológico y el tiempo cronológico es una proyección de la memoria por la imaginación y por supuesto si hay para ser se crea de ser si hay dolor que se crea ¿verdad? se llama miedo es un tipo especial de reclusión que quiere afastar una cosa repelirla y la mensuración de este proceso es por ansiedad eh busca resultado o recompensa ¿verdad? el único punto en que todos esos se encuentran es el momento presente el momento presente tiene la capacidad de hacer convergencia con lo atemporal y el tiempo por la atención y el tiempo entonces el ego es un proceso de la memoria que se llama eso pasado el proceso el proceso de imaginación crea el futuro pero la memoria y el pasado son virtuales como también el futuro ¿cuál es el único elemento real? el presente el presente es real entonces toda la gestión está en un punto que sería adimensional y a eso se llama el espíritu o la consciencia lo que se llama neoma el neoma la psique y acá tenemos entonces el soma el cuerpo que genera a la cinque por medio con el traducido mejor y aquí el soma ¿no? si me gusta el adimensional el espíritu la alma por supuesto que la conexión de la mente eso se llama mente o alma ¿verdad? el espíritu la alma y el cuerpo son el cuerpo son aparentemente tres cosas distintas a mi me gusta comparar con el vapor el agua y el hielo son esencialmente lo mismo pero tienen distintos grados de condensación y la conexión se da por los cinco sentidos o su sensación entonces ahí se conecta el cuerpo a la mente y la mente al espíritu entonces por la respiración o el neuma se conectan todos en un punto y acá se pasa la meditación cuando hay atención que es la clave y ahí se libera uno del tiempo y tiene la sensación que el tiempo está cero o que no hay tiempo o que es atemporal entonces percibir si la mente está siempre girando como un infinito movimiento y se puede parar al punto del momento presente y por supuesto que poner la atención aquí es felicidad porque hay una integración de las dimensiones del ser y Krishnamurti habla mucho de la diferencia del tiempo psicológico y tiempo cronormo ¿no? o sea si está claro eso el dibujo era mejor tenía colores y más atractivo que mi expresión hierólicos de las encarnaciones de Egipto pero aún es más o menos legible y ahí se puede meditar este contenido y percibir que no hay deseo sin miedo ni miedo sin deseo porque al desear algo verdad que tengo tengo sensación de miedo de cualquier obstáculo que pueda impedir su realización por ejemplo si uno tiene mucha gana de pasar en un concurso él tiene miedo de no conseguir o al revés si tiene miedo de correr porque tiene deseo de vivir los dos son diferentes a las facetas de una misma manera y más es que el placer es dolor en cantidad que estímulo pasa uno a otro entonces hay solo un punto donde se puede encontrar todos los tres alineados y por eso la meditación es una cuestión de alineamiento de la atención con los cuerpos y eso sería por supuesto la temática de mañana pero no sé cuánto se van entonces antecibe un poco y se podrá supongo desarrollar mañana pero si hay algunas preguntas por ahora y se lo sepa necesario importante ahí lo paso al micrófono este libro no es más original que no se puede ver el original soy yo es una es una es una presentación que he hecho en la escuela de verano en brasil y que luis está haciendo un trabajo de resucitación de momias y parece que hay un bloqueo tecnológico insuperable mañana sí hasta mañana entonces ahí se puede tener un poco más también del arte original sí jajajaja verdad jajajaja y lo importante es que todo símbolo se refiere a una realidad observable si es real entonces más importante que el dibujo es en la meditación percibirlo Sim, a mim me parece que se não for a encarnação que vai tornar instrumentalmente possíveis os cinco sentidos e as respectivas sensações que já dizem que são astrales mas estimuladas pelo corpo, nós estaríamos em uma nube de projeções mentais, como um sonho, e não teríamos nada que nos confrontasse com outra coisa que nossa própria projeção, podemos imaginar uma história em vida não é capaz de projetar de Los Ángeles e então as dama ou as cartas ou ou ler ou se dedicando a filosofia e, por e, por e, por as sensações e, por 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 Se quedou só um símbolo de o que passou. Então esse continuo esforço, esforço de manter o que o tempo já levou, chamamos memória. E a imaginação de querer repetir ou evitarlo, isso chamamos imaginação. E aí está a pelea da mente com os hechos, e por a inspiração com o espírito. Porque o espírito é real e contribui, ou projeta sua realidade em coisas que são virtuais. Então o mistério é esse, estamos sofrendo virtualmente no sufrimento psicológico. Se há sufrimento físico, há por os sentidos. Todo o sofrimento psicológico é generado por a mente, é virtual. Essa é a questão da meditação. Sim? Queria perguntar, poderia entender, por exemplo, que em esse eu profundo, em que nós se suponemos que formamos parte do todo, do ser, do ser, em esse ser, em essa totalidade do universo do qual formamos parte, o tempo aí, o tempo também está, está aí, está todo, está o passado, o presente, o futuro, é toda uma só coisa. Não sei, pergunto, não? Sim, é uma questão. Se nós formamos parte disso, e se entra em isso, também entramos em esse tempo, que seria o tempo que você diz, que é o tempo atemporal, não? De alguma maneira. Sim, é que há diversos niveis intermediários, aí se aclara uma simplificação. O mundo búdico é mais cerca do tempo do que o projeto mental, que é mais mesurável. Então, é interessante que ele já percebe a unidade, e como se mirasse de cima de uma montanha, ele tem... Se você está em cima de uma montanha, ele vem no ferrocarril, e você percebe a direção que os trilhos, os carrilos vão seguir. Você pode antecipar que depois de uma curva, na montanha vai haver uma colisão, porque você é capaz de olhar a um ferrocarril à esquerda, e o outro chega na direita. Mas os que estão em ferrocarril, e dentro não nos miram, porque há uma curva, há que ver de cima. E por isso me gosta a expressão inglesa understand, porque quer dizer que você está de cima percibindo o que está lá. Uma situação em um estado de samadhi, não chegaria aí? Aí está, por isso, o mesmo, se já leído o livro de Lidvita, Clarividência, ele descreve seis tipos de visão, e uma de elas é assim, de previsão em tempo, outra é em espaço. É muito complexo poder focar como se fosse um telescópio, mas aí estamos em tempo. Agora, quando nos vamos por o espaço, aí é mais fácil de compreender. Em tempo, surgem estas questões, que um está vendo coisas que ainda não sejam, e aí há uma pergunta, se vai acontecer de qualquer forma, ou é a tendência de acontecer, a menos que se cambie algum conteúdo, e até que ponto é a clarificação do futuro factível. Então, aí surgem questões, como tu estás ponendo, e aí também há uma ideia de um margem de livro de vidrio, que, quanto mais lejos, menos livro de vidrio. Temos o livro de vidrio para ser maior agora, e depois as variáveis vão diminuir, não? E há uma discussão interminável, porque talvez não seja possível chegar a isso por a maneira internacional. Ah? O que está sendo? Mas o plano de Deus já está no futuro, no passado. Essa é a questão. Porque a simila não tem o árvore. Esse é o mistério. como que o árvore pode estar na simila? O problema capaz que seja quando um trata de explicar com palavras, tratar de entender com palavras, a mente é algo de outra natureza, não? Não sei, digo, com a meditação, não sei, aí a mente se vai a outro nível. Isso também. Isso. Por isso se tenta escrever como um processo em que os chanãs, porque diz Patanjali que o tempo é descontínuo. Como Patanjali poderia saberlo há 2.600 anos atrás, e recién nosso estudo cuántico está a demonstrar que a materia é descontínua. E se um é descontínuo, o outro também deve ser. Então, as descobriuções da física quântica demonstram, por exemplo, que a irradação das luz é descontínua e se propaga por fotones, que são partículas de energia luminosa. Tal hecho científico foi comprovado em concordância aos sutras 3.53 e 4.33 que consideram como descontínua a própria natureza do tempo e da matéria. Então, a pergunta que aparece é, que instrumento científico permitia a Patanjali elaborar a teoria das Kshanas que é a descontinuidade do tempo. Tenia outro nível de percepção. Antecipou a ciência. Então, creo, deixamos a próxima parte para amanhã porque já não temos a Ernesto pero sua memória do tempo está com nós. Muito obrigado. Muito obrigado. para amanhã. com o que está com o que está Obrigado.